Você quer saber o que é o Círculo Dourado e como usar ele na sua marca pessoal para engajar mais pessoas? Fica nesse vídeo que eu vou te explicar tudinho. O Círculo Dourado, ele é um método criado pelo Simon Sinek. Eu acho que é essa a pronúncia. É esse cara bem aqui. Ele tem um livro que é o Comece pelo Porquê. Alguns anos atrás, ele fez uma análise sobre grandes marcas e pessoas muito influentes e como elas conseguiam cativar o público e fazer com que a sua marca deixasse de ser só uma marca, só um nome e passasse para um outro nível, passasse para um nível de conexão com quem assiste, com quem vê aquela marca ou aquela pessoa falando. Para o Simon, a maioria das pessoas sempre começam falando sobre o seu negócio, sobre o seu serviço, sobre a sua marca, falando o que ela faz e como ela faz. Ela não passa para um próximo nível, que é o porquê. Vou te dar um exemplo. Se alguém pergunta, Rodrigo, o que é que tu faz? Eu falo, eu faço vídeos para a internet para ajudar pessoas a criar negócios. Então, eu falei o que eu faço e como eu faço. Eu não falo aí o porquê eu faço. E para o Simon, as grandes marcas e as grandes pessoas sempre falam o porquê se faz primeiro. Você está vendo aqui na tela que o circo dourado, ele vai pelo o que você faz, como você faz e porquê você faz. E para o Simon, as grandes marcas nunca começam de fora para dentro, falando o que faz, como faz e porquê faz. E sim que as grandes marcas começam falando de dentro para fora do círculo. Então, por que eu faço o que eu faço, como eu faço o que eu faço e o que eu faço. Começando pelo porquê, tu consegue impactar muito mais pessoas. Eu vou dar um exemplo do que o próprio Simon dá na sua palestra. O exemplo que ele dá é sobre a Apple. Como a Apple conseguiu engajar pessoas para que a sua marca deixe de ser só uma marca e comece basicamente a ter uma ligação muito maior com quem consome ela. Qual é o porquê da Apple? O porquê da Apple é desafiar o senso comum fazendo as coisas de uma forma diferente. E como a Apple faz isso? Através de produtos fáceis de usar e com design incrível. E o que a Apple faz? A Apple faz computadores, celulares e outros equipamentos. Então você consegue entender que quando ela fala que ela quer desafiar o senso comum fazendo as coisas de uma forma diferente, através dos seus produtos que são fáceis de usar e de um design incrível, você já cria uma conexão, você já entende o porquê. Então você se liga com o porquê da Apple. Então a gente se conecta muito mais do que só com produtos ou serviços. A gente se conecta com a alma da empresa, com a alma da pessoa, com o seu objetivo de vida. Porque é isso que as pessoas realmente se conectam, e não só com produtos ou serviços. As pessoas não compram o que você faz, as pessoas compram o porquê você faz. Então o seu porquê vai ser o que as pessoas vão comprar. E não só o vídeo que você produz, só o serviço que você entrega, só o produto que você faz. Toda vez que você mostra o seu porquê, as pessoas se conectam com você, se conectam com a sua marca, e aí sim você começa a gerar muito mais negócio. Aí sim você começa a gerar muito mais do que negócio. Você começa a gerar laços com quem é o seu cliente. Agora eu vou mostrar o meu círculo dourado, e pra ver se vocês entendem essa etapa. Por que eu faço o que eu faço? Eu acredito no poder das pessoas propagarem a sua voz e a voz do seu negócio para o mundo. Como eu faço? Ensinando como as pessoas podem se comunicar através das redes sociais. E o que eu faço? Eu ensino pessoas a produzirem vídeos pra construir a sua marca na rede social. Quando eu falo o meu porquê, você começa a entender que eu não tô aqui só me ligando no que eu posso te vender. E sim que eu quero algo muito maior pra ti, o que eu quero que tu faça, o que tu cresça, o como tu cresça, o como tu faça. Então, o que eu vendo fica em terceiro plano. O que eu te entrego fica em terceiro plano. Eu quero que tu te conecte comigo primeiramente. Eu quero que eu te entenda no porquê eu tô fazendo o que eu faço. Agora uma coisa, entenda o seu porquê. Entenda o porquê da sua marca, entenda o porquê do seu negócio. É isso que vai fazer você caminhar muito mais rápido e fazer com que as pessoas entendam o real motivo do que você tá fazendo. Agora faz o seguinte, eu quero que tu coloque aqui embaixo no comentário qual é o porquê da tua marca, como tu faz, o que tu faz e o que tu faz. Deixa um comentário aqui, por favor, que eu quero conversar com vocês depois desse vídeo. Outra coisa, eu vou deixar outros dois vídeos aqui pra tu assistir depois desses. Então vai lá, assiste e deixa no comentário qual é o teu porquê. Valeu! Tchau!